Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje a gente está aqui no Jardim do Parque da Estrela, um lugar magnífico. Não é um dos maiores parques de Lisboa, mas é um parque excelente para, de novo, fazer piqueniques, dar uma volta, tomar um sol, que é o que a gente geralmente vem fazer aqui no final de semana e curtir um pouco a paisagem. No verão, aqui tem muitos concertos, eventos, feiras de artes e existem aulas de dança espalhadas pelo parque, o pessoal vem fazer um pouco de crossfit, correr, é um lugar bem bacana, ele agora está em reforma, mas para melhorar. Mas vem comigo porque o papo hoje, na verdade, é com a Karine Panigás e a gente vai falar com ela sobre vulva e sinos. Vem comigo que está legal! A Karine Panigás e a gente vai falar com ela sobre vulva e sinos. Bom, gente, como prometido, eu estou aqui com a Karine Panigás. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Karine, só para começar, eu conheci através da nossa amiga Julie Vexel. Beijo para a Julie, né? Beijo! Que está fazendo falta aqui, mas já já ela vai estar aqui com a gente também. E hoje, como todos os nossos rolês de hoje, eu estou aqui com a Karine e a Karine vai contar para a gente um pouco do que ela está fazendo aqui em Lisboa e do projeto dela que a gente já entra. Tudo bem, Karine? Tudo bem! Conta para a gente, assim, primeiro, o que você veio fazer em Lisboa e depois a gente entra naquele projetinho que a gente vai focar nele. Então, eu estou em Lisboa com a minha família há quatro anos, mais ou menos. Nós fomos de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul e nós decidimos que precisávamos mudar de áreas, ir para outro lugar e tudo mais. E aí, a gente viu aqui em Lisboa essa possibilidade de sair para um outro espaço, estudar e conhecer outras pessoas e também expandir o nosso mundo de trabalho, porque nós trabalhamos com audiovisual e as artes em geral. Então, a gente viu em Lisboa um lugar para isso, um lugar ensolarado. Acho que é tudo de bom. E conta para a gente o seguinte, ela tem um trabalho, como eu falei na abertura desse programa, que a chamadinha foi o seguinte, o que que vulva tem a ver com sinos, com Bel no caso, né? E conta para a gente desse seu projeto, que eu acho incrível e a quantas ele anda? Então, o vulva Bel nasceu justamente na época que nós chegamos aqui em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade muito rica em street art, em arte urbana, em manifestação, em qualquer lugar que você olhar vai ter sempre um desenho, um rabisco e alguma coisa. E eu estava já muito dentro dessa história dos feminismos e todas essas questões ligadas principalmente ao corpo feminino. E aí eu comecei a olhar isso e disse, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero riscar essas paredes também, eu quero deixar essa marca aí. E nesse meio tempo surgiu essa ideia de comunicar a questão da sexualidade feminina das pessoas com vulva que historicamente é completamente reprimido e habita um lugar de constrangimento, não é? do não toque, do feio, da vergonha, aliás, a vulva era chamada do lugar das vergonhas, não é? E aí eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer? Porque o que me instiga, eu gosto muito daquele filme O Labirinto do Falmo, quando ele coloca as mãos assim e ele tem olhos nas mãos, gente, gente, aquilo é uma imagem que me toca profundamente, porque eu adoro encostar nas coisas, eu vejo com as mãos. E eu pensei, eu quero que as pessoas toquem naquilo que eu faço e aí é que veio a ideia do sino, porque o sino e o clitóris só funcionam se forem tocados, senão eles não funcionam. Muito bom. E então veio daí essa metáfora para criar e para fazer, eu acredito muito no humor, e eu acho que essa desconstrução desse lugar de, ai, não pode, não pode falar, não pode tocar, leva para um caminho que continua sendo vergonhoso. Então eu tento levar para esse lugar da diversão e da brincadeira, porque eu acho que isso faz com que as pessoas se aproximem daquilo que antes era velado. E você usa, você se expressa em vários formatos, né? Na pintura, no desenho, nas esculturas. Sim. Eu comecei fazendo as esculturas, primeiramente as esculturas com o sino, só que eu entendo que a arte urbana é efêmera, mas eu achei que estava sendo muito efêmera, porque as vulvas somem muito rapidamente das paredes. Então, pelas tantas, eu pensei, ah, mas eu gostaria que durasse um pouco mais. Então eu comecei a fazer vulvas de lambi-lambi, e mesmo assim eu ia lá e aplicava o sino no lambi-lambi. E às vezes eu faço também alguns outros desenhos e uso como lambi-lambi, e tenho me arriscado em umas outras coisas como pintura e aquarela. Não é muito meu forte. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia, a Karine é muito expressionista, né? Como quem diz que eu faço assim, ó, e já sai. Eu sou assim, um bocado assim. E você chegou a espalhar bastante nas esculturinhas pela cidade, né? Ah, eu falei, sim. Nossa, tinha épocas assim que eu colava 4 ou 5 numa noite, assim, e passava lá, às vezes, dois dias depois já não tinha mais. Ou seja, as pessoas pegam mesmo porque falam, opa, vou levar isso pra casa. Olha, é um souvenir. E levam. E você coloca o seu arroba, né? Coloco. Chama arroba vulvabel, que é um sticker daquelas antigas máquinas que prensavam ainda no plástico e faziam, porque eu gosto de brincar com essa... As minhas vulvas, elas são coloridas, com cores não reais, justamente pra criar essa oposição entre o velho dessa etiqueta, que acaba virando cool nesse sentido, e faz esse contraponto e, de certa forma, torna atrativo. A minha ideia é que aquilo seja atrativo, que as pessoas queiram ver e queiram, sobretudo, tocar. A Julie Vexel, que a gente comentou aqui, nossa amiga, ela também tem um projeto e me parece que vocês trabalharam juntas há pouco tempo. no Evagination? Evagination. É muita evaginação. Me fala um pouquinho dessa parceria de vocês que são amigas e daí foram produzir também juntas um pouco de arte. Então, a Julie está dentro do doutoramento dela, trabalhando com essa questão do site específico, de criar essas instalações, e ela teve essa ideia incrível de juntar essa parte do corpo e, sobretudo, da vagina, da vulva, a criar essa imagem e fez no período da pandemia, inclusive, ou seja, que estava tudo fechado aqui em Lisboa mesmo, estavam só as moscas na rua, como se diz. E ela fez, e foi incrível, e eu estive lá com ela e ajudei na parte de moldar a grande invaginação, a grande vulva de neon e tal, e nós tivemos essa parceria de troca de suporte de material para criar a vulva. E, ó, como prometido, ela vai mostrar para a gente aqui o que são, porque a gente está aqui falando, às vezes fica difícil de imaginar. Então, mostra aí para a gente como é que elas são. Esses são os Bells. É muito legal. E você faz o quê? De epóxi? Então, na verdade, elas são feitas de barro branco. Ah, é cerâmica fria. Exato, que não precisa ser queimado. Eu trabalho com isso também. Ela é ótima, porque eu não tenho recurso de ter um forno, poder queimar e todas essas coisas, e eu achei que é um material ótimo. Já fiz de epóxi, mas eu desisti, porque como a base é muito escura, eu tinha que passar muitas demãos e acabava que tomava muito do meu tempo e eu não conseguia. Aqui tem outra. Eu já recebi... Ai... O quê? Já na minha página, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, mas o clitóris não é aí, é mais para cima. E eu sempre digo, é uma licença poética, gente. É uma arte, pelo amor de Deus. As pessoas estão chatas também, né? Tipo, ai, não é ali o clitóris. Olha, que legal. Ó. Tá aqui. Muito bom. Exato. E esse aqui é um quadrinho. Você faz exposições? Você vende? Como é que você faz isso? Esse quadro eu fiz para uma exposição que a gente teve. É uma vagina dentada. É o mito da vagina dentada. Tá esse aqui. Em vez de colocar um sino, tem ali um terceiro olho, que tudo vê. E... E é isso. Esse aqui foi parte de uma exposição que teve. Agora, em março, nós teremos uma outra exposição também, que será no Arroz Studios. E também tem a ver com a... Tem relação com o orgasmo feminino e essas questões. E como isso, de novo, socialmente, teve um caminho de quase não existência. Karina, a gente... É muito importante esse tipo. Principalmente vindo dos artistas. A maioria das pessoas que eu tenho entrevistado são artistas. E como é importante a gente, nesse momento, principalmente agora, estar expondo, questionando as coisas e falando sobre as coisas, principalmente o que diz respeito ao corpo com naturalidade, né? Sim. Porque... Pra onde a gente vai, né? Se a gente não pode falar do nosso próprio corpo, dos desejos, das nossas paixões, aflições... Sim. O que que nos resta? É verdade. Eu concordo muito com isso e eu acho que o corpo é político, não é? Esse lugar, esse... Esse direito à sexualidade que é intrínseco a qualquer ser humano, não é? Mas ele, quanto mais reprimido, é mais controlado ou controlável somos, não é? Porque... Esses dois lugares têm grande relação. Eu acho que... Certamente, a gente deve isso dentro desse assunto da sexualidade feminina aos feminismos que vieram antes e que levantaram essas questões que são... Que estavam sempre embaixo do tapete, ou seja, que era proibido de dizer, sabe? Então, eu acho que o papel é trazer mais à tona isso e falar sobre isso pra naturalizar, assim, como foi naturalizado o não lugar. A ideia é naturalizar esse lugar e... 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 E essa potência que é o nosso corpo, não é? E eu não digo aqui das mulheres, eu digo das pessoas, nesse caso, que tem vulva, seja ela, sua identidade, qual for. Fala pra gente o que exatamente você veio estudar aqui em Lisboa, né? Porque você acabou de concluir os estudos aí. Sobre o que? E conta um pouquinho pra gente desse projeto. Ah, conto sim, então. É... Na verdade, eu já tava vivendo aqui e pensei que seria bacana se eu... Eu sempre tive vontade de estudar e tudo mais e descobri que aqui tem um mestrado que se chama Estudos sobre as Mulheres na Sociedade e na Cultura que fica no Departamento de Sociologia da Universidade Nova. E a minha pesquisa, então, tem a ver com a vulva, com as representações da vulva na arte a partir da década de 60 e como essas representações interferem nas subjetividades femininas a partir do ponto de vista de que a história da arte considerada a história da arte ourodita sempre foi feita por homens e era através da visão dele que os corpos femininos eram retratados e inclusive a vulva. Então, a minha pesquisa tem a ver com isso, com essa pesquisa e também acaba por ter uma escrita autoetnográfica pra eu poder trabalhar com a questão do vulvabel dentro desse trabalho e... E é isso. Agora tô à espera da defesa que luz chega aí, bom, mas de pandemia tá atrasando tudo, né? tá atrasando tudo. Tá tudo bem difícil porque agora é tudo online não sei o que e tá um pouco atrasado mas olha, espero que seja logo. Olha, fala pra gente você quer deixar algum recado, falar alguma coisa pra finalizar ou algum convite? Olha, eu adorei estar aqui achei ótimo visitem a página do vulvabel no Instagram a gente vai colocar tudo aqui embaixo segue lá, segue lá segue lá segue lá exato e é isso olha, toquem as suas vulvas as que vierem pelos muros também que elas estão aí pra isso e muito obrigado pelo convite eu que agradeço obrigado até derrubei o microfone aqui opa ó gente então como a gente falou segue a gente lá no YouTube eu vou colocar todos os dados aqui não deixa de ativar o sininho que é importante ajuda a gente, né? quando segue e fazem tudo aí a gente vai continuar o nosso rolê aqui pelo parque um beijo até o próximo no rolê de hoje tchau 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 tchau